Discurso Direto. Crónica de opinião. De segunda a sexta-feira, na Rádio Lafões. Antes dos noticiários regionais. Discurso Direto. Opinião que conta. Hoje, edição de Daniel Martins. Primeira nota. Ainda às festas da cidade. Na sua interação com as redes sociais, concretamente com o Facebook, o município de São Pedrense deu-nos a conhecer o balanço das festas da cidade. Como sempre, os adjetivos abundam. Um sucesso, dizem. O Salão Nobre, lutado, salientam. Uma forte assistência, informam. Uma adesão em massa relativamente a todos os espetáculos musicais e desportivos, explicitam. Uma aposta ganha. Um balanço positivo, concluem. Pois, eu diria que positivos são os adjetivos utilizados. Positivos e otimistas. Devo dizer que desconfio sempre de conclusões adjetivadas. Primeiro, desconfio de conclusões sem factos. Nós, os comuns munícipes, não somos destituídos de inteligência. Conseguimos extrair conclusões desde que nos deem os factos, pois claro. Segundo, abomino conclusões sem factos, mas adjetivadas de forma abundante. São uma espécie de prego no pão sem bife, mas com molho. Como quer que seja, pretendo acreditar na excitação adjetivada e acreditar que tudo correu pelo melhor. Com um exercício positivo nos cofres municipais e com muita satisfação por parte do público. Não só pelo programa das festas, mas por tudo ter decorrido sem os sobressaltos ou embaraços que por vezes ocorrem em recintes festivos. A ausência de olhos negros, cabeças abertas e camisas rasgadas dão conta da elevação, educação e ausência de provocações. É assim que gosto. Segunda nota. O Estado do Partido Socialista A parte dos habituais, a excessos de alguns apoiantes mais entusiasmados de ambos os candidatos, o Partido Socialista Nacional vive um momento que considero positivo. Positivo porque se vivem momentos de discussão e de debates acesos e é desses que saem os projetos e as ideias para o futuro. Positivo porque, segundo se espera, é destes embates que sairá o futuro Primeiro-Ministro de Portugal. Positivo porque se constata que, como não podia deixar de ser, as bases dos dois candidatos socialistas não são assim tão distintas, tratando-se antes de uma discussão de perfis, de estilos e de capacidades pessoais e intelectuais que está em causa. Positivo porque se assiste a uma mobilização sem precedentes no Partido Socialista. O que se passou ontem em São Pedro do Sul é disso um exemplo. Ainda que estivessem presentes poucos sampedrenses, quiçá por apoiarem antes António Costa, a verdade é que o Cine Teatro esteve cheio de pessoas de várias zonas do distrito, militantes e simpatizantes. Isto é um sinal claramente demonstrativo de um partido vivo. Lamentavelmente, o Partido Socialista de São Pedro do Sul está à margem de todo este processo de discussão. Até à presente data não promoveu nenhuma discussão interna, pelo menos de forma alargada, ou seja, fora do seu secretariado. Não ouviu os seus militantes. Não auscultou os seus simpatizantes, os quais, como é sabido, terão uma palavra a dizer na escolha do futuro líder. Não tomou nenhuma posição em relação a nenhum dos candidatos. Não tossiu nem mogiu, como se costuma dizer, tentando passar por entre os pingos da muita chuva que tem caído. Este não é o Partido Socialista que conheço, nem aquele onde milito, sendo-me ainda mais difícil de perceber que, num contexto em que voltou ao poder autárquico no nosso concelho, se viva neste estado amorfo e cinzentão. Diz-me o Sr. Presidente da Conselhia que irá ser agendada uma reunião no próximo dia 18 de julho. Vale mais tarde do que nunca, mas estas reuniões devem ser antecipadas ao estado de desalento que atualmente se vive. Dito de outra forma, não podemos esperar que sejam os militantes a solicitar a discussão e a clamar por reuniões. Devem, sim, ser os órgãos do Partido Socialista de São Pedro do Sul a chamar e envolver os seus militantes nas suas discussões, para bem do nosso concelho e do país. Este é o último comentário, antes do período definido como de férias, por acordo entre todos os participantes do discurso direto e a Rádio Lafões. Independentemente do programa vir a ser retomado, fica desde já o meu agradecimento à Rádio Lafões por estes quase sete meses dedicados a pensar e analisar São Pedro do Sul. O meu agradecimento também a todas e todos os champedrenses que me foram acompanhando nestes comentários, manifestando-me o seu desagrado algumas vezes, criticando-me outras tantas. Até breve e obrigado. Discurso Direto Crónica de Opinião De segunda a sexta-feira Na Rádio Lafões Antes dos noticiários regionais Discurso Direto Opinião que conta Morro Como o Glauco Antes dos noticiários Discurso Direto Discurso Direto